O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Hal Float 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Guys, é o seguinte, há alguns minutos atrás eu propus um desafio ao chat que foi a primeira pessoa que ganhar uma Flip Tiger Tooth ou uma M9 Gamma Doppler na Saulo Minim, a partir do momento que eu falar valendo, vai ganhar um presente de 300 dólares de depósito no csgo.net. E o Deninho acabou de ganhar uma Flip Tiger Tooth na Saulo Minim. Então vamos entrar aqui na conta dele e vamos forrar ainda mais para o menino. Irmão, o menino depositou 9 dólares. Cupom PROFIT, há uma hora atrás, 9 dólares e 84 centavos. Ele ganhou aqui a Flip Tiger Tooth na Saulo Minim, trocou pela Especialista Fade e voltou 19, 16 dólares e 90 centavos de troco. Deninho é o nome da fera. Paulinho, ontem eu depositei 200 dólares de caixa da Valve também. Caralho, você depositou caixa da Valve, deixa eu ver. Tudo de caixa fraturada, olha, faz a reciclagem. Aqui ó, acho que ele deve ter ganhado essa faca na Saulo Minim mesmo, se pá, não sei, essa... A Flip Tiger Tooth, quer dizer? Mano, vamos lá então. Ele concluiu o desafio com sucesso. Tá aqui ó, Deninho, caixa Saulo Minim, Flip Tiger Tooth. Vamos lá. Cupom PROFIT, 30% de bônus, 300 dólares, vai virar 390 e fé. Só que, guys, esses 300 dólares não tem chorinho. Aí, Deninho, eu te faço a pergunta. Você quer que eu já vá em caixa na moral, garante profite pra você e boa? Porque eu vi aí que ele pediu uma M4 Blue Fósforo. Tá arriscado. Tá ali nela mesmo, mano. Já tô feliz com a luva que ganhei. Tá lá. Ele trocou a Flip pela luva. Vamos tentar ganhar ela. Vem Deus de Jay, né? Quantos dólares, clã? 15 dólares? Fé. Imagina se paga essa Blue Fósforo pro menino, véi. É uma das M4 mais lindas que tem no jogo. Pra mim, assim, de M4 a 1, ela só perde pra Hot Rod. 939, por que não 999? Ou 993, né, velho? 993 já pagava. 993 já pagava. Temos mais 20 tentativas. Entramos agora no saldo real, inclusive, que depositamos pra ele 300 dólares. Ai, só paga essa Blue Fósforo só. A gente não quer nem outra coisa. A gente só quer ela mesmo. A gente podia tá pedindo Dragon Lore. A gente podia tá pedindo M4 Hall. A gente quer uma Blue Fósforo, tranquilo. Tá pedindo M4 Hall. Eu cogitei arredondar o saldo Pra 18, nossa, eu cogitei ia pagar Mas precisava do 984, irmão Dei o 983 Puta, perdeu uma oportunidade Talvez não tenhamos outra oportunidade dessa Tem que ter fé Tem que ter fé Duas últimas tentativas Ai, velho Aquele 983 ali abalou Paga! Na última tentativa, irmão Olha o saldo Zero! Tem que ter fé até a última chance Mano, nem eu tava acreditando mais Porra, se alguém do chat falar Que tava acreditando que ia pagar Tá mentindo pra caralho Mano, eu jurei que ia beitar, velho Eu jurei, eu falei Ah, não Logo no último Vai beitar Canalha Tem a caixa global aqui Passou agora, irmão Acabou de vir um provébile foda, né? Cara, eu tô muito feliz Parabéns, Deninho Ô, Deninho Você só Só foi abrir a Saulo Minim Porque você já sabia do desafio Ou você já ia abrir de qualquer jeito Ou você nem sabia do desafio Fala pra mim Saulo, eu já ia abrir Mas fui com força Quando você falou Que ganhava 300 dólares Aí você falou Hoje que eu vou mesmo Chegou a Blue Phosphor dele Gás Factor Inil 4.520 reais Tá lá, velho Parabéns Ainda tem a luva dele aqui Que ele tá esperando Vim com um float bom Ele falou que tá solicitando O tempo todo Até vim com um float bom E God Traduz a frase do chinês Pra ele, Saulão Deixa eu ver Lu Xixi Migludia Ah, é otaku, pô Esse chinês é tudo otaku, mesmo Vamos ver a M4 dele Lá dentro do jogo Volt 0.03 Ah, linda Saulo, olha a minha carambite fake safira Ganhei também Eita Nossa Fake safira pra caralho mesmo, hein Irmão, tá igual Isso aqui é uma safira, irmão Se tu não me fala que é fake safira Eu ia inspecionar Eu ia falar Isso é uma safira Face 4, Saulo Porra Irmão, isso aqui é a face 4 dele Agora eu vou mostrar pra vocês A safira que eu comprei Pra sortear pra vocês Não, tá igual Sua faca é safira, irmão Coloca o name tag dela de Carambite safira e foda-se Todo mundo vai achar que é safira É a mesma coisa Idêntico Calambite safila dublais Não tem garantia Comprou porque quis Achou que ela é safira Não é safira Não tem garantia Ai, velho Parabéns, irmão Sinistro Obrigado aí Pela moral de usar sempre o cupom do Saulinho Cupom atual Cupom Profit 30% de bônus Palmas pra você, Deninho Palmas E, mano, ele ganhou uma Flip Tiger Tooth Depositando caixas no CS Ganete E aí ganhou o depósito Porque ele ganhou o desafio, né? O primeiro que ganhasse uma Flip Tiger Tooth Ou a M9 ganhou uma dobra Nação do Mini 300 dólares Depositou caixa Ganhou o desafio Ganhou uma Tiger Tooth E ainda ganhou uma Bufosa Ah, meu Deus do céu É cupom Profit, irmão Chama